O esporte fez uma campanha ruim nesse primeiro turno, terminou na zona de rebaixamento. Vai precisar realmente melhorar muito no segundo turno e já começa contra o Internacional. Agora tem dois destaques que a gente vai mostrar aqui agora no canal, inclusive as entrevistas. Primeiro do goleiro Maílson. O esporte foi a segunda defesa menos vazada na competição e o Maílson foi considerado o goleiro com mais defesas. E a gente pega esse levantamento e mostra isso para que o torcedor do esporte saiba do trabalho desse jovem goleiro que começou no esporte, que tem o DNA rubro-negro e que hoje é um dos destaques dessa Série A, sem sombra de dúvidas. O esporte, claro, o esporte fez poucos gols, oito gols na competição, mas o esporte só tomou 14 gols, a segunda defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro da Série A. Quer dizer, é um ponto importante que precisa ser trabalhado. O outro destaque é o Sabino, que chegou, procurou o seu espaço e o Sabino atuou em todas as partidas da equipe do esporte nesse primeiro turno. Destaque é também para roubada de bola, antecipação, destaques realmente que foram notados nos sites de estatística que a gente viu por aí. Então é importante ressaltar, inclusive o Sofá Scores, que é um dos sites que dá detalhes e o Sabino vai falar sobre isso, porque são dois pontos importantes da defesa do esporte, mas, compensação, o ataque deixou muito a desejar e precisa melhorar. E é esse o aspecto que o Gustavo Florentin está fazendo, trabalhando a finalização, trabalhando a transição, trabalhando a velocidade do ataque para que o esporte volte a fazer gols. Se acontecer um equilíbrio com o sistema defensivo e o sistema de ataque, o esporte pode conseguir uma boa campanha nesse segundo turno da competição e se livrar do rebaixamento. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Já chega, já dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente está completando três anos nesse mês de setembro e a gente tem promoções para você levar as camisas oficiais do seu clube, esporte, náutico e Santa Cruz, tá bom? E vai ter a do Imbes também de presente, é um bônus. Mas, ó, deixa o seu comentário aqui embaixo. Já está inscrito no canal? Obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo do canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Olha, o time do esporte fez apenas oito gols na competição, todo mundo já sabe, né? Em 19 partidas, oito gols é muito pouco. Compensação tomou 14 gols a equipe do esporte com o goleiro Maílson. E o destaque é o seguinte, é que é a segunda defesa menos vazada na competição. E mais um detalhe, o Maílson fez grandes defesas e foi o goleiro que mais pegou, realmente, bolas diretas no gol. Então, esse é um levantamento interessante. E o Maílson, que é um jogador de DNA Robano Negro, feito na Ilha do Retiro, falou sobre isso. Vamos ver o que o goleiro Maílson falou. Feliz, né? Pelos números, pelos jogos também. Pela oportunidade que tive de mostrar o meu futebol e ajudar a equipe. Tem a ver também com a defesa, né? Que está uma defesa sólida, todo mundo encaixado. E acredito que daqui pra frente vai... A tendência é só melhorar. Mas feliz pelos meus números. É, creio eu que a responsabilidade é... São de todos os atletos, né? Eu trabalho dia a dia pra quando chegar nos jogos, se sair da melhor maneira possível. Sempre agregando, junto com meus companheiros, e graças a Deus me dando certo. Muito legal, Maílson. Importante demais esse seu trabalho à frente da equipe do esporte no gol. Você pegou aquele DNA do Magrão, né? O Magrão, realmente, ele chamava de ser o Magrão, quando o Magrão jogava. Então, respeito, a consideração, e se espelhar em alguém. Se espelhou em um ídolo, realmente, sem sombra de dúvidas, do esporte, o goleiro Magrão. Outro destaque do esporte foi o Sabino, galera. O Sabino foi o jogador que atuou mais minutos em campo nessa primeira fase, nesse primeiro turno virtual da competição. Com destaque pra atuar em todas as partidas. Quer dizer, não teve contusão, não teve cartão. E ele se mantendo em campo, vale salientar, em todos os jogos, sem ser substituído. Então, isso é muito importante, esse dado. Que foi também um levantamento da Sofá Scores. Vamos ver o que o Sabino falou sobre esse momento dele no esporte. Primeiro, eu fico feliz de estar jogando todos os jogos. Acho que o jogador trabalha pra isso. Sabemos que a vida do jogador é meio difícil, por conta de lesões, cartões, ainda mais na minha posição como zagueiro. Então, fico feliz de ter jogado todos os jogos do primeiro turno. Ter feito bons números, é pra isso que eu trabalho, mas tem que ser um coletivo, nosso coletivo não está bom. Tem muito que melhorar, pra que possamos alcançar os nossos objetivos. Só que, pra passar pelo coletivo, precisa fazer individual. Eu fico feliz de estar fazendo o meu individual bem. Espero poder contribuir na frente, que é uma coisa que está faltando, uma coisa que eu sinto falta também. Poder fazer gol e ajudar a equipe. Eu espero melhorar cada dia mais pra dar o meu máximo pelo esporte. Isso é muito importante, são dados e que, com certeza, mostram o trabalho efetivo do sistema defensivo. porém, torcedor, aí vem aquela história, o esporte foi um time reativo com o Humberto Lousa e também com o Jair Ventura. E agora precisa deixar essa característica de lado. Claro que tem que ter uma defesa sólida, uma defesa segura, uma defesa que passe tranquilidade, tanto o goleiro como os zagueiros dos laterais. Porém, precisa ter agora uma transição rápida, velocidade, finalização certa. Não é chutar de todo jeito, é chutar com qualidade, porque tudo é uma questão de treino. Se você treinar, você consegue realizar. Uma hora você realiza, você pode treinar, treinar, treinar. De repente, de uma hora vai aparecer aquela oportunidade que você treinou e você vai mostrar a sua competência na finalização. Mas a gente nota que o esporte desperdiça muita bola quando está próximo da área. O esporte não arrisca, aliás, está arriscando agora com o Zé Lisson e com o próprio Hernanes de fora da área, mas precisa ter também velocidade nas duas pontas para vir aquele cruzamento. A propósito, a gente vê, por exemplo, o Bássia ganhando essa condição, já ganhando o ritmo. Acho que ele pode até pintar como titular do time. Quer dizer, é uma opção, ali brigando com o Mussolini e também com o Everaldo, que vai voltar ao time também. Então, são três jogadores que são jogadores de beirada e podem ajudar bastante a equipe do esporte, principalmente nesses três jogos importantes agora que tem nessa largada. Internacional em casa, Atlético Mineiro fora de casa e Fortaleza. Esses dois jogos em casa, com o Internacional e com o Fortaleza, acho que o esporte tem que consolidar mais ou menos o início de segundo turno na competição para fazer pontos. O esporte precisa ter uma campanha de G6 agora, nesse segundo turno, para conseguir uma pontuação boa para se livrar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com esse elenco e se o treinador conseguir acertar a mão, acho que o esporte consegue sim se manter na Série A e quem sabe com um pouquinho mais de trabalho beliscar uma Sul-Americana. Galera, não esquecem o like aqui, o joinha se você já está inscrito no canal. Obrigado, se não está inscrito se inscreve, fala para todo mundo do canal. Tem vídeo todo dia, tem vídeo de informações, de comentários, tem entrevistas, tem programas, tudo isso para você aqui no nosso canal. youtube.com barra Roberto Nascimento TV. Fica na paz, que é com Deus e um grande abraço.